o balneário é lá no balneário se é bom esse balneário Veneza, Veneza Caxias tomar um banho, tomar uma cerveja gelada ele é, aqui paga pra entrar paga pra entrar, é? eita cheguei, Rafa, é hora, esqueci de não avisar, meu filho olha essa estradinha, essa saveirinha aqui, tá? olha essa rodinha do ônibus, a surf essa roda é bonita saveirinha surf meu amigo que tá querendo o manual dele e a galera de Maracassumé, viu? em breve Maracassumé Maranhão, é? Maranhão também eu acho que é Maracassumé aí eu tenho que saber o tamanho do som tô fechando o pacote pra galera olha aí galera, ó, vídeo novo no canal, Caxias, olha lá Caxias Maranhão eu nunca tinha vindo aqui e eu, sei nem onde é aqui Veneza disse que aqui não aceita nem botar som se não ia trazer o ônibus pra cá olha o tamanho da borda ali, não é só acho que aceita só a bob do urbá mesmo regola no setor daquele dia eu tô lembrando os caras rachando um do lado do outro um era só forró, outro regue ó o peixe tá repagando pra nós o peixe não, que é repagar pra nós é regular é repagar o peixe cai de sol é, tá bom como a gente sabe que aquela ali bateu aqui, ó, a localização não bate porque aqui é tem um armbob aqui cadê o pardal mistério tem um par aqui, ó qual desses aqui vou mandar mensagem pra ele agora ele vai ficar doido é um quatro carro da Aero ficava zangado comigo aí no vídeo passado aí que eu tava falando e aí galera, isso tudo é brincadeira vocês zangam com besteira rapaz, falar de som falar de som é normal todo mundo fala de som fala do som dos outros fala das marcas mas vocês não aceitam, né a Bob é massa ó, três médio três cornetas duas tuítas da Aero da amarelinha de ouro lá, ó e o quatro carro agora vamos ver se ela tem bateria tem que ter, né daquele tamanhzão ali já conferi ela pra mostrar pra vocês ó aí pessoal ó o boné do charmosinho que eu vendo, ó eu vendo dá pra vender tem branco não tem preto tem rosa tem laranja tem que cor mais azul claro é o mais lindo é o mais massa tem um rosinho também é massa demais preto tem outra cor que eu não tô lembrando rapaz, tem outra mas depois eu mostro pra vocês galera no Instagram tem lá, viu meu Instagram o Picharmosinho eu lembrei só dessas cores cara, eu fiz várias cores verde ah, o verdão é top e é isso aí se inscreve no canal deixa o like e bora rapaz, eu tô inspirado hoje nos vídeos vocês viram aí a entrada é que eu tô reformando é que eu tô reformando o up o homem tá feliz quando tá mexendo no som o homem fica louco 4K esses cornetões é grande ah, tem uma TI aqui também ó deixa eu pegar aqui no carro carro de corrida um dia que ele mandou ele deixou de mandar o carro mas o principal filmagem é essa daqui que é a do YouTube você vai pra lá a Titu, a Titu Saúde é grande, moço ó o homem ativou o Instagram dele de novo Kainan Regu bota aí Kainan Regu agora ele não vai regular som direito não só vai responder na galera aí ó o módulo tá zero tarampos ó aí 5 mil é o MD a linha boa tá pra vocês aqui ó tá nem mostrando aí ó comprei o módulo do cara da Bob tava vendendo o módulo da banda 4 canal digital bluetooth tá aparecendo o celular tem até processador dentro dele ó aqui pra Bob do Bygon que nós tava querendo montar nós vamos começar de novo montar essa Bob hora dá certo terminando ele aqui ó terminando não começando a regular vai olha o tamanho do rduto moço o rduto ó que depressão nada aqui é logo que tá saindo o ar agora aqui ó pressão de pressão de mais pressão de quantos restos é? 300 mas também é uma caixa desse tamanho aí tem que dar pressão mas tá pra tocar grava aí calma aí tem que gravar aqui pra ver o que que tu quer fazer tá tudinho pra fora calma aí não vai primeiro os dois de cima vai vai eu já tô vendo vai de novo é o de cima vai o de cima tá errado vai os dois de baixo segura bem que eu vou triscar aqui a gente tá longe demais moço vai o de baixo os dois tá trocado qual é o que tá puxando pra dentro aí? vai o de cima do meio o do meio que eu tô falando do meio o do meio tá puxando pra dentro né? isso certo e o de e os outros tá normal espera aí eu vou por de cima agora vai pra fora isso é só o do meio que tá na hora que eu bati o ouvido aí eu vi logo não dá aí ó e filma aqui o que é que eu tô fazendo a testa tá testando né? galera vou dizer mais uma coisa não vão se basear pro polo ah mas eu liguei positivo e negativo mas as vezes o polo vem trocado a cor vermelho e preto vermelho e preto vem trocado lá dentro do médio e dentro ou então as vezes a trocada a bobina foi mexida? pronto a bobina geralmente quando é mexida bota na bobina a bobina é invertida aí você vem aqui ó tirei aqui ó é eu vou botar o preto aqui que é o negativo e o positivo ó tem medo não que não queima não não queima não só o toquezinho ó ele vai pra fora o que tiver vindo pra dentro é porque tá invertindo a polaridade entendeu? ele é pra cuspir pra fora então resumindo perde pressão aqui não tá tocando nem nada esse imério no dia que ele colocou aqui e eu percebi se ele faz a parafusada ele ia dar bom demais né eu também rapaz aí eu tenho outros equipamentos é aí vai ter que abrir não como é isso né tem que tirar o raio de raio ah tem que tirar o raio de modo só puxa aqui não a bob do raio assim ó é ah meu amigo mas ainda tem uma fileira de raio de corra aí não de filo não é de de corra lá é raio? tem talvez o ventilador dele é que é um escolher louco um computador do maior que existe aqui é uma bateria de 200 é é? 170 ah a vermelha não é da Moura a Moura Zona é a Moura Zona que é isso aqui? isso aí é só pro esse ah é tipo um invençãozinho né de energia é mas é que tem uma coisa aqui ó peraí aí tem mais de um rapaz olha aí ó tua corneta aqui foi aqui aí é 405 na mão foi o cara de rumo pois olha aí bem não Dudu ele tava falando não era eros não aí de baixo não era eros não só de eu pensava que era aqui aí é 405 normal aí ó se eu não tivesse visto eu ia aplicar a potência dela aí ia dar bem é porque tu entendeu errado ele tava falando 405 ele não falou a letra é 405 ele falou é 405 ele falou que era a 405 é 405 é 405 aí ia dar dentro é porque ele não botou foi o D ele deu 405 tá ligado de novo a bobzinha que eu vi lá na beira do rio era desse tamanho também a caixinha delas de 6 os caras são malos os caras botam a corneta maior do mundo aí tem parafuso lá embaixo ainda aqui é só virar aqui o polo e fechar eu vou cortar aí e vira bem aqui mas eu tenho uma chavezinha me dá bem um alicate aí de corte tu tem? e o meu roubaro se eu tiver um alicate de corte é a tua filha foi eu que eu roubei não é o pior que existe me empresta pra filha só vai mas não vem mais não isso aqui isso aqui é o conector de solda para ligar as baterias aí ó de solda não perde contato nunca aí só dicas aí ó galera o cara tá perguntando o que era o conector de solda vou botar de ligar tá só a fonte aqui aqui dá no mesmo aqui dá um velho com uma duas horas até uma e cinco horas da tarde com essa bateria aí sem ligar a energia o conector de solda nós temos que tomar loja lá tudo essa é a edição que nós temos lá o caramba tudo mais tomar lá o caramba 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 fechamento brincando e a saída pá vai embora vai embora como é ensina aí ensina os caras aí como é que faz a remenda aí a minha que é igual da luz quando eu trabalhava lá os caras faz como é assim né é tá errado eu faço assim ó rodou um lado rodou o outro pra quando puxar dar mais trabalho e arrocha o alicate e o alicate e a solda não vai ter solda aí não né hoje não vou não porque não tem mas aí tá aí ó tá errado tá errado tá trocado as cores mas se o fone tá invertido aí eu sei olha ó cês tem que entender tá invertido aí trocou foi mesmo que ter trocado lá no pinto trocou só no fio aqui pra ficar mais fácil aqui tem lá com os médiozinhos aqui são bem apertadinhos eu fiz aquele soldador do 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 palmaí do do eu percebi esse dele agora fecha fecha é porque esse modo dentro é aquele esse do meio ele não tem colher não não esquenta o esse aqui ó agora os outros aí ele não esquenta não 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 de baixo é x de baixo esquenta de baixo mas daí não está esquentando não é porque ele está trocando o gravo ele vai esquentar agora ele esquenta aqui rapaz pô eu não esquenta não o vulco não o dele é o ex não é vulco é preto mas não é vulco é mal preto o dele é o ex é o mesmo daqueles vulco toca médio é o médio o vulco é de dois mil de dois homens eu tenho uma teada eu tenho uma teada eu tenho uma teada do meio que eu comprei porque eu teada demais isso aqui pra mim eu doia cara que mexe com o som eu não tinha uma mexinha dessa fila eu é um moleque sem vergonha olha o filho aqui o filho principal na rua rai-lan batera rai-lan batera não rai-lan que tem um coisa de internet não ele tem um negócio aí de todo falando sobre é um rai-lan rai-lan son rai-lan batera meu parente ele vai botar ela aí na internet né quem que não conhece aquele cara sem vergonha esse negócio agora o rai-lan é ele vai botar um ele vai botar um e ele vai por Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tava nem querendo, mas a vontade de beber apareceu hoje, quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.